E por isso queria aqui dizer que esse é um tema que para nós é muito importante. Senhor Moderador, só para dizer que a discussão da taxa turística bem-vinda foi um répte lançado pela Ordem dos Economistas há oito dias. Segundo dando aqui as palavras do Opoio de Costa Ferreira, a questão da elasticidade desta taxa turística está estudada na Madeira desde dezembro de 2015, não é um tema novo, politicamente na altura entendeu-se não implementar.